25 quilos de maconha foram apreendidos agora à tarde pela Polícia Civil de Campinas. As drogas estavam escondidas em uma casa no bairro Nossa Senhora Auxiliadora. Um homem de 58 anos foi preso em flagrante no momento em que vendia algumas porções a um usuário. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes segue apurando mais pessoas ligadas ao mesmo esquema criminoso.